Música Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar da origem do sobrenome Toledo. A família. A família Toledo, assim como outras do Brasil, é sem dúvidas, uma família conhecida. A seguir, vamos ver a origem, alguns aspectos e curiosidades, sobre essa família e o sobrenome. A origem. O sobrenome Toledo é de origem espanhola, tendo algumas ramificações italianas e podendo ser também de origem judaica, a depender de cada família. É um sobrenome que surgiu na Espanha, graças ao município Toledo, que fica na região centro-sul do país. Alguns descendentes dessa família, migraram para a Itália, porém, isso em nada interfere na origem, que continua sendo espanhola. Consta que esse sobrenome também foi usado por algumas famílias de judeus, para fugirem de perseguições, sendo correto dizer que é um sobrenome também de origem judaica, descendente de judeus, a depender de cada família. Variantes do sobrenome Toledo Sobrenome Toledo não possui variantes conhecidas. Alguns aspectos e curiosidades Sobrenome Toledo era adotado por cavaleiros que viviam nessa região, pois a cidade foi palco de grandes tensões de cunho religioso, entre islâmicos e cristãos, e por conta disso, da cidade ter sido centro dessa crise, Os cavaleiros que participaram da guerra na cidade, ganhavam o apelido de Toledo, e assim, o passavam para seus descendentes, através de sobrenome. Brasão da família Toledo Lembrando que os brasões das famílias eram feitos de acordo com as características do caráter, do seu portador, nada era por acaso, todo brasão tem significado. Ou seja, as características dos brasões, descrevem a família, costumes etc., pois são passadas através de herança genética. O brasão serve, atualmente, para lembrar as características de cada família, bem como, de seus descendentes. O brasão da família Toledo é constituído de três colunas que contêm cinco quadrados cada, que se alternam entre as cores azul e branca. O brasão Toledo significa, luta, garra, força, foco, lógica, honra, fé, humildade, educação, amizade, sensatez, generosidade, cumplicidade, paz, graça, decisão, personalidade, determinação, esperteza, energia, resistência, firmeza e paciência. Conclusão O sobrenome Toledo é de origem espanhola, com ramificações italianas, podendo ser também de origem judaica, a depender de cada família. Se espalhou por Portugal e alguns outros países, tendo vindo mais tarde para o Brasil e tornou-se um sobrenome muito conhecido no país. Continuou a se propagar com o passar do tempo e é um sobrenome de origem muito interessante, mesmo muitos não dando muito valor, por ser comum no Brasil. No entanto, esconde uma bela origem, com um significado interessante, que a maioria não conhece. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho